Os herdeiros da fortuna bilionária de Gustavo Lima, o cantor que é considerado o sertanejo com um dos cachês mais altos do Brasil, teve sua prisão decretada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, na última segunda-feira, dia 23 de setembro, no âmbito da Operação Integration, a mesma que deteve a influenciadora e advogada Deolane Bezerra. A Força-Tarefa Policial investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro, envolvendo casas de apostas online, as chamadas bets. O artista acumulou um extenso patrimônio ao longo dos 25 anos de carreira na música e ramificou suas fontes de renda para outros setores, como bebidas, roupas, imóveis e o agronegócio. Gustavo é proprietário de duas grandes fazendas em Mato Grosso e outra em Minas Gerais, ambas com uma enorme criação de gado e plantação de alimentos avaliadas em 275 milhões de reais. Além disso, detém uma propriedade em Goiás com uma mansão inspirada na Casa Branca, onde mora com sua família, a propriedade é avaliada em mais de 30 milhões de reais. Ele também tem um jatinho particular, que tem capacidade para 16 passageiros e autonomia para 15 horas, o que permite alguns voos internacionais. É considerado um dos aviões mais luxuosos do mundo e possui um valor estimado de até 300 milhões de reais. O músico também possui um iate, comprado do cantor Roberto Carlos por 25 milhões de reais em 2020. Seus herdeiros direto de sua fortuna é a sua esposa Andressa e seus dois filhos Gabriel e Samuel. E segundo informações do jornal O Globo, sua herança está estimada em mais de um bilhão de reais.